Gente, como vocês vão ver aí, cada um passou o Natal com suas famílias. Ciro ficou lá com os pais dele, que ele tava morrendo de saudade de fazer um reggae com os pais dele, de comer umas coisas chiques e beber uns drinks, uns bons drinks. Uns vinhos, Mari. Já eu, minha família é muito grande, então eu tô acostumada com aglomeração, com zoada, babado, preta, caos e confusão. A casa cheia, tem criança, tem idoso, tem cachorro, tem de tudo. Meu Deus do céu, velho, chega da alagia. A festa só presta se for assim, se todo mundo estiver participando. Cheguei pro Natal e olha a animação do povo. Quem tá mais largado dos três? Rapaz, eu acho que é rico, o pai é rico, meu Deus. Bora, Miguel, reage. O povo de última hora a gente resolveu participar do Amigo Secreto. E o shopping tá com um movimento danado, a gente passou aqui no Norte Shopping, é pra isso. Os atrasados que deixaram pra resolver as coisas de última hora, igual a gente. Tem uma loja aqui no Salvador Norte que é tudo por 10 reais. Tem maquiagem, tem coisa de... Skincare, vou provar, vou experimentar isso. Muito massa. O nome é Make... Olha que eu gravo, não lembro o nome. Acho que consegui encontrar os presentes aqui, tem um ali embaixo, que é pra meu pai, minha mãe, Milena e eu. Depois de muita luta, acho que consegui comprar tudo. Mentira, ainda falta o copo. Então a gente vai na Americanas, pega mais um presente e partiu casa. O Natal aqui do Salvador Norte Shopping é do Mágico de Oz. Achei bem bonitinho. Que situação, viu? Estamos saindo com a loja fechada. E o Julio ainda quer levar o carrinho do shopping. Esse carrinho não é nem daqui, minha filha. Esse carrinho é da... Da Ladies Queen? Jesus. Tem que lavar. Sofia cansou, velho, dormiu. Ela vai arretar. Não, não, né? É isso aí, meu chico. É. Chupa a rosca. E tá todo mundo aqui na expectativa. Rapaz, aqui ó, tem vídeo, o vlog, o vlog dos preparativos. A fila aqui tá grande, viu? A fila esperando a rosca. Vê o Degon Station. Eita, beleza. A Chirigo, ela é boa, viu? Ó a Patina, já veio com o copinho. Ó pra isso. Deixa eu botar o canudinho. Experimenta aí, papão. Amanhã, amanhã você vai de novo comigo. Vê se tá aprovado aí. Vê se tá no melatório, viu? É pra dividir, é dividir. Prova aí, prova aí. Derrama de novo aqui. É prejuízo, viu? Deus amarelo aqui. Bota mais aí, pra você. Que aí, Liz? Tá animada? Não. Já tirou várias fotos? Que animação é essa? Bora botar a música pra dançar. Eu sou um homem romântico. E você quer o que do meu canal? Eu quero uma namorada. Eu sou um homem romântico. E você quer o que do meu canal? Abre, abre. Ela falou e eu não vi o canal. Abre. Uma caixa vazia. Êêêê! Pegou, viu? Pegou. Pegou, pega aqui. Pega a bolsa, mas eu que é. Tô precisando. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Precisa. Aí em casa só tem dois. Cristina! Eu gostei do papel! Todo mundo... Isso é de queijo, é de queijo! É de queijo, é de queijo! Bora Roberta! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Bora Mariana! Espera que eu tenho que fazer desembalagem que eu não conheço! E eu tenho que fazer desembalagem porque eu não conheço! Tem um colchão aí, viu? Tem um colchão! Ai, tava de casa! Opa! Não, arrasou! Vai pra casa nova! Agora vamos parar a cama nova, quem vai me dar, viu? Pode pegar a pãe na cama, é melhor você pegar a tábua aí E o chocolate, meu Deus! Rasga, rasga logo! Rasga, rasga! Rasga, rasga! Oh, olha! Tá chacé? Oh, olha! Pra ter aqui em fim, né? Júlio vai querer roubar! Eu tô ligada! Eu tô ligada! Primeira vez que eu ganho uma coisa! Eu vou roubar! Eu vou roubar! Rapaz, é o quê esse? É o quê? É o quê? Só corpo, só corpo! O meu não, meu não, velho! O meu não, meu não, velho! Mafiosa, velho! Eita! Eita! Uuuuuh! Esse aí eu quero, viu? De fazer drink. Tenho certeza que isso aqui é... É um bloco. Tijolo. Olha pra criança! É isso aí. Eu quero te roberto. E aí? 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 Eu quero Liz! Eu quero Liz! E aí? 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 Uma caixa da garoto! É um leite, um leite com uma bebida Amei Estou confusando, minha avó Azeite de oliva É dois litros de óleo Cachaça e coisa de casa Aqui o Natal foi de Tira Gostos A gente começou com a Marquete Camarão do Baiano Uai A gente começou também bebendo um espumantezinho Que faz bem, da Valmarina Começar bem os trabalhos Antes de partir pro vinho A Estrela da Nude foi um Rioja Espanhol Que minha Nossa Senhora Tava bom demais, minha galera Também teve frituras, obviamente Eu adoro uma friturinha Me deram asadinha, então já era Começamos com um dadinho de tapioca A gente fez risole também Como vocês viram, muita gente perguntou A gente comeu de novo aquela linguiça de camarão Que sinceramente eu realmente recomendo E teve também coisa tradicional Tipo aquele tender que é maravilhoso Mas pra ser sincero Pra mim fica melhor no dia seguinte do que no dia mesmo Não sei como é pra vocês aí Pra finalizar Teve o que? Um trufado de bacalhau Diferente dos outros trufados Que vocês já viram a gente fazendo A esse daí O recheio é de bacalhau Admito que achei meio curioso Na hora que me pediram pra comprar Mas depois Depois ficou tudo ok, rapaz Por dentro mesmo Na hora que abre Rapaz Diferente, né? E é pra isso que o Natal serve Pra comer um negócio diferente, rapaz E aí Devagarão Muito bom Tira o excesso Parou Limpa Aula de como parou Peraí, não fica a casa da misericórdia Peraí, não fica a casa da misericórdia Ai, que nervoso Peraí Daqui pra baixo E depois você volta Tá treinando já Enrola aqui Eu não faço sozinha nada Ai, não aguenta E você não pode demorar Se ele pode se calhar de novo É, e ele pode cair também aí, viu? É só Agora tem que ser rápido Só tem 30 segundos Na lateral Pra não assar Qualquer quantidade É assim? Só não pode botar muito, né? Nem muito, nem pouco Com a quantidade mediana Como é que ensina a pessoa assim A quantidade mediana? Médio, nem muito, nem pouco É médio Agora passa no Fifi Que luta, viu? Mereceu um prêmio agora Finalizado Com sucesso Meu povo, esse foi o último vlog do ano Eu espero demais que vocês tenham gostado Não só desse, mas de todos os outros do ano inteiro O ano de 2022 já vai começar diferente Quem acompanha a gente no Instagram já viu que a gente tá com muita coisa preparada Então eu ia gravando aí nos lugares que vocês pedem É E a gente queria também agradecer por vocês terem acompanhado aí Nossos primeiros passos saindo da pandemia Nossos vlogs diários loucos em casa Inventando comida, inventando drink Inventando é ótimo Como se a comida não tivesse sido comida antes É, mas a gente nunca tinha feito Não, Mare Quem inventou comida Foi aquele negócio lá do Pará Que precisa cozinhar por três dias Qual o nome? Tem uma comida, Mare Agora, agora, agora Parêntese aqui nesse vídeo não vai terminar agora É um que é o feijão com folha? É É Pra você lembrar, deixa eu botar escrito aí Que eu não lembro Porque, velho É um negócio curioso, velho Aquilo ali inventou Porque, imagine aí Cozinhar um dia Morreu uma pessoa Dizendo Ah, vou cozinhar mais um dia E vê o que acontece Aí inventou o pai Realmente Mas vou pedir mais uma vez Pra vocês deixarem o like Comenta muito O que vocês acharam Desse vlog doido do Natal Com cada um separado Comenta, se inscreve Compartilha E vamos pra 2022 Feliz ano novo, meu povo E de amarelo que é dinheiro Uhul